Fala meu amigo, tudo jóia? Samuel aqui. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar como é que funciona o trabalho de reflorestamento e de preservação de uma ONG na Amazônia. Eu conheci o IDESAM, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, assim que a gente fundou a Sobrebarba. E eles têm sido os nossos parceiraços desde então. Um dos programas que são tocados pelo IDESAM na Amazônia é o Carbono Neutro, que é o que promove o reflorestamento sustentável da Reserva do Atumã. A Reserva do Atumã é uma área de 420 mil hectares, que foi demarcada em 2004. Ela fica às margens do rio Atumã, na área central da Amazônia. E é para lá que eu tenho ido desde então, quase todos os anos, acompanhar esse trabalho deles de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas de uma floresta, de uma maneira muito mais sustentável. Para chegar lá já é uma grande aventura. Qualquer momento pode acabar o sinal, e aí só na volta. Agora a gente vai pegar aquela van ali, até Itapiranga, e de lá o barco até a Reserva do Atumã. De umas 5 horas de estrada a gente chegou aqui em Itapiranga. É daqui que a gente pega o barco para a Reserva do Atumã. Esse braço do rio Amazonas aqui eles chamam de Paraná do Itapiranga. Lá na frente tem o encontro das águas, tá vendo? E para lá que a gente vai, bem para lá. E essa daqui é a pousada do Papa, que fica aqui na Reserva do Atumã. É aqui que a gente fica hospedado, e é daqui que a gente vai visitar todas as outras comunidades, e acompanhar aí o plantio dos SAFs, que são os sistemas agroflorestais. E foi lá que eu entendi que não é só você chegar numa área que está desmatada e reflorestar plantando árvores nativas de novo. Você precisa trabalhar com a economia local. Você precisa mexer com a economia local para que eles não precisem desmatar para fazer pasto. E esse trabalho de reflorestamento que eles fazem lá na Reserva muda a vida das pessoas, e ainda ajuda a recuperar a floresta. Quando eu vim para cá, para o Atumã, a minha intenção era fazer pasto, para criar gado. A gente vem de família tradicional, de criadores de gado. E quando eu cheguei aqui, que eu vi um monte de floresta, o meu pensamento foi fazer um monte de pasto para criar um monte de boi. Eu vim para cá, para dentro desse Atumã, com idade de um ano. O que meus pais me ensinaram primeiro? Foi pegar bicho de casco, matar pirarucu, pegar todas as coisas ilegais. Quando entrou à reserva, aí modificou tudo. Chamei a mulher e disse, agora o negócio pegou. Porque eu não sei fazer outra coisa. É tirar madeira e pegar bicho de casco para vender, para comprar o açúcar e o café. Os sistemas agroflorestais, eles são sistemas produtivos em que as árvores são os grandes protagonistas. O sistema onde você tenta imitar a floresta, com uma grande diversidade de vidros, de árvores. O projeto é muito interessante, de que você está ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ainda também consegue amenizar o carbono da atmosfera. Se eu plantasse aqui só o cedro, quantos anos eu ia tirar? Eu ia esperar sete anos para colher esse cedro. E de que eu ia comer mais? Não ia comer, não ia ter nada para comer. Não ia ter minha farinha, não ia ter minha pupunha, não ia ter meu maracujá, não ia ter meu mamão, não ia ter nada. Se eu não plantar, de que eu vou viver? De que eu vou tirar? De que eu vou colher para me sobreviver com a minha família? Nós conseguimos ver que a gente estava perdendo a floresta para pasto. E que a gente podia rever esse prejuízo para a floresta. E começamos a plantar áreas degradadas e a gente está tentando transformar essas áreas degradadas em florestas. Uma floresta produtiva, digamos assim. Então é uma parceria que a gente valoriza muito, porque a gente consegue ver o dano que a gente estava fazendo para o meio ambiente. E também tem como reparar esses danos causados na floresta. Eles aprendem, por exemplo, como combinar o plantio de árvores nativas com árvores frutíferas, com raízes. Tudo que pode trazer sustento e também fonte de renda para essas famílias. E ao mesmo tempo que estão recuperando uma floresta. E a comunidade, ela está envolvida também no trabalho do SAF. E hoje em dia eu me sinto feliz, né? E cada vez mais, sabe, eu fico assim aprimorando o meu trabalho que eu faço junto com eles. Antes eles não tinham aquela ideia de como preservar a natureza. Ainda falta um pouco de intimidade da Amazônia com o resto da população. Falta o envolvimento dessas pessoas de entender que a gente está no mesmo planeta. Que a Amazônia tem um papel fundamental no regime de chuvas, no regime de seca, no abastecimento de água do país, até do planeta como um todo. Cara, e cada expedição para lá é uma aula sobre biodiversidade, sobre preservação. É muito bacana ter uma ONG assim com parceira. Na verdade eles deixaram de ser só parceiros logo de cara. Eles viraram amigos logo na primeira expedição. Todo ano a gente não vê a hora aqui de chegar o momento de ir para a Amazônia e rever todas aquelas pessoas, de rever as famílias, de ver como que o trabalho tem sido feito, como que eles evoluíram os plantios que eles estão fazendo lá. O Ramon, por exemplo, ele é um parceiraço já. Ele é o cara que sempre acompanha a gente em todas as expedições para a reserva. E é com ele que eu aprendo muito todas as vezes que eu vou lá. Na expedição do ano passado a gente pegou um barquinho e subiu o rio Atumã visitando várias dessas comunidades. Tinha muita gente que eu já conhecia de outras expedições e aí eu queria muito ver como que tinha evoluído o plantio, como que estavam as árvores que a gente já tinha plantado nos anos anteriores. Tinha gente nova, tinha algumas famílias que tinham acabado de entrar no programa. Então foi muito bacana e assim, a cada parada e a cada visita que a gente fazia, o Ramon dava uma aula sobre preservação e sobre como que funciona a criação de um sistema agroflorestal. Essa é uma área que ela explicita muito bem o que a gente quer demonstrar como agrofloresta. Começa com a mandioca, para que ele consiga tirar uma renda mais imediata a partir da farinha, cuidando da questão da alimentação da família dele. A comida aqui, no caso, está na dinâmica florestal, porque essa mandioca está criando as mudas. Está criando um pé de graviola, um pé de açaí, um pé de cacau, que precisa de uma sombra inicial. Então a comida, ela está totalmente inserida nesse ciclo ecológico do local. Entendi. Porque a gente não concentra as árvores num só local. Então tem outros locais que têm árvores da B.O. 2, tem outros locais que têm árvores da Sobrebarba, que é para a gente conseguir atingir o máximo de famílias possível. Quem quer? Vai. Ai, deixa eu te ver. Cara, a gente tem muito para fazer ainda, sabe? Cada dia a mais. É um orgulho muito grande poder participar desse projeto, desde o início da Sobrebarba, é... Mas eu tenho plena consciência de que ainda falta muito para ser feito. E isso, de certa forma, me dá um gás maior ainda para continuar fazendo. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar o trabalho deles e para mostrar que existem ONGs muito sérias, assim, que fazem um trabalho incrível na Amazônia, que precisa ser divulgado, apoiado, respeitado. Se você quiser saber mais sobre esse projeto e outros projetos do E-Design, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Eles têm, inclusive, uma calculadora no site que você pode calcular o quanto de emissão de carbono que você gerou no seu dia a dia. E quantas árvores precisariam ser plantadas para você neutralizar esse carbono? Esse é até um trabalho que a gente tem feito aqui na Sobrebarba também. A gente conseguiu neutralizar esse ano, com todas as árvores que a gente tem plantado lá desde o início do projeto, dois anos de emissões de carbono, desde a fabricação dos produtos na fábrica até a entrega na casa dos clientes. E isso tem sido muito bacana. Eu acho que é muito legal de conhecer, de fazer. E recomendo você clicar aqui no link e ir lá conhecer a calculadora. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botão para se inscrever. Clica também no sininho para ser avisado quando tiver qualquer vídeo novo, que toda semana eu estou fazendo vídeo aqui e a gente se vê no próximo. Até!